Essas notícias deixaram muitas mães preocupadas e nós viemos até aqui acompanhar a coletiva onde o delegado Luciano Cunha, da Delegacia de Crimes contra a Vida e Pessoas Desaparecidas, vai esclarecer se são boatos ou verdades essas histórias. Doutor Luciano, conta pra gente, tem alguma verdade nessas histórias que estão sendo espalhadas pelo WhatsApp, pelas redes sociais? A única verdade que tem é que a polícia detectou, inclusive através da família ter procurado e registrado o boletim de ocorrência, o REDES, é que no dia 6 de março, por volta de 13h, 13h, uma senhora estava no interior de sua residência, estava na cozinha e a neta, uma bebê, dormia no sofá. Ela procurou a delegacia alegando que em certo momento ouviu barulhos provenientes da sala, ela foi até o local e deparou com uma pessoa, com uma senhora, com esse bebê nos braços e preparava para deixar a casa. Essa senhora, a avó, prontamente, ela interveio, ela conseguiu tomar a criança e essa senhora que estava, estaria pegando a bebê, se assustou e saiu de casa. Ela fala que é uma mulher de cor negra, cabelos curtos e forte, e que ela saiu da casa com uma pessoa que a esperava num carro sedã de cor prata. Pois bem, o que nós observamos é que, a partir deste fato, o único fato até hoje registrado, no dia 6 de março, e deixar salientado que nós fizemos uma pesquisa de todo mês de fevereiro até a presente data, só encontramos este fato registrado e esses boatos que está havendo sequestro de crianças em educandários, em residências, escolas, isso é falso, isso são boatos falsos, pessoas irresponsáveis, uns de formas maldosas, irresponsáveis, ficam propagando esses boatos e outras pessoas, até por desconhecimento e por não checar a fonte, acabam jogando isso em rede social. Então, deixar claro, o nosso objetivo é deixar a sociedade de governadores, governador Valadares, tranquila. Não há essa quadrilha especializada em sequestro de bebês e adolescentes, isso não existe em governador Valadares. Partiu deste fato isolado do dia 6 de março, parece-se tanto de boatos falsos que nós estamos acompanhando por aí. Isso cria uma situação muito complicada na sociedade, para a vida da polícia também, né, delegado? Sim, primeiro que nós temos casos que nós comprovamos, conversamos com alguns familiares, que as pessoas estavam deixando de levar os filhos à escola, né, as crianças estavam perdendo aulas, por quê? Porque, segundo o ponto, estaria havendo sequestro naquele educandário. Então, conversamos, esclarecemos, procuramos direção, isso não houve, em momento nenhum ocorreu. Então, como você disse, isso causa um desconforto, um abalo social. E para a polícia, nós temos muitas investigações levadas a efeito na nossa delegacia de crimes contra a vida e pessoas desaparecidas. E nós temos que parar nossas investigações para levar em curso, diligências, observando, apurar informações falsas. Óbvio que isso está atrapalhando o nosso trabalho. Em relação aos adolescentes também, não existe nenhum fato de adolescente sequestrado, desaparecido? Absolutamente. O que houve foram, foi dois adolescentes saíram de casa por espontânea vontade. Por quê? Porque eles estavam discordando dos padrões morais que os pais estavam impondo-os. Obviamente, é o dever legal dos pais, legal e moral que eles têm de fazê-lo, né? A partir do momento, os adolescentes se rebelaram, saíram de casa, mas no dia seguinte já estavam no interior de suas residências. Para encerrar, as pessoas que transmitem, retransmitem essas notícias falsas, elas podem incorrer em algum crime? Olha, a pessoa que dolosamente fica aí plantando as histórias com falsas comunicações de crime, fazendo a polícia ou a autoridade pública agir, elas podem cometer crime, sim, de falsa comunicação de crime e ser responsabilizada e apenada, portanto. Tá certo, doutor Luciano. Muito obrigada. Carla Barros, para o Alta...